Oi pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui para o canal E hoje eu estou indo olhar uma malhadeira ali com o papai E colocar uma outra também, então acompanha o vídeo Bom pessoal, a gente está saindo agora Vai dar 5 horas agora da tarde, né? O sol está bastante quente ainda O sol está bastante quente O sol está bastante quente Pessoal, a gente tem que entrar aqui Dá para a gente vir de rapeta, como a gente está vindo agora Olha o macaco E aí E aí Meu Deus do céu, mano, tem que saber mesmo andar aqui Gente do céu A gente já chegou aqui no lugar que o papai vai atar a malhadeira, pessoal E depois daqui a gente está indo mais ali na frente Olha a outra que ele colocou mais cedo Para ver se tem peixe Todos os dias o papai vem, gente Ele coloca e tira É sempre esse horário mesmo, pai, que o senhor vem colocar ou não? Geralmente o senhor coloca pela de manhã, tarde Cedo, né? Cedo, né? É Que horas mais ou menos que o senhor vem? Cinco da manhã Cinco da manhã Cinco da manhã, gente Ele acorda muito, muito cedinho E aí Ele vem colocar Só que hoje ele vai colocar essa que está aí no saco Porque A gente precisou dela mais cedo, eu com a mamãe E aí Ele resolveu me colocar Enquanto a gente vai olhar a outra daqui a pouco Que eu falei para vocês Gente, na hora que a gente estava chegando ali tinha um macaco E aí não deu para mostrar direito ele porque A gente passou muito rápido Mas Sempre tem aí que o papai falou Esse horário, eles estão aí Como vocês viram, pessoal O papai já colocou a malhadeira Agora a gente está indo olhar a outra Que ele colocou mais cedo Para ver se tem alguma coisa Se já tem peixe E na volta a gente vai passar lá naquela que ele colocou agora também Então Espero que dê alguma coisa, né, gente? Porque aqui também não está uma época tão boa assim, né, gente? Tem dias que pega e tem dias que não pega Mas Eu creio que Hoje pegou Se Deus quiser E na volta a gente vai passar lá naquela que ele atou agora Para ver se também vai ter peixe Então Acompanha o vídeo que eu vou mostrar tudo para vocês Chegamos aqui na malhadeira que ele atou mais cedo Agora é hora de olhar, gente Se tem alguma coisa Pegou? Olha aí Graças a Deus Qual é esse daí? Olha, gente Já era aqui, ó Vamos lá Dois já era aqui já está garantido já Na nossa panela Com certeza pegou mais Mais dois Mais dois, pai? Olha aí, gente Hoje deu bom Graças a Deus Mais dois já era aqui, ó Tem dia que não pega nada, gente Olha aí, ó E esse daí no caldinho de Cheiro verde Cebolinha Uma delícia Mais já era aqui, gente Glória a Deus Glória a Deus Que hoje Está dando muito Não é que vocês já atrás, pai? Não tem pego quase Será que hoje vai dar só Já era aqui Mas se der, gente Está ótimo O importante é que a gente Tenha o peixe Para Para jantar, né? Como vocês viram Tiramos bastante peixe Da malhadeira Que o papai colocou mais cedo Graças a Deus Graças a Deus Está lá, ó Já está garantida A nossa janta E agora A gente está indo Olhar a outra Que a gente colocou Agora há pouco Pegou uma piranha Para complementar aí No jarar aqui Pegar O papai está tirando Aquela malhadeira Que a gente estava Colocando aqui Porque o jacaré Também acaba, né, pai? É Quando tem peixe mesmo Aqui de manhã A gente nem acha E vê as malhadeiras Porque aí Quando pega peixe Gente, ele vem Tira E acaba com a malhadeira Aí o papai Sempre tira Quando pega assim Voltando para casa Com a canoa Cheia de peixe Graças a Deus Obrigada, Senhor Hoje A janta está garantida Pegaram 13 jarar aqui E uma piranha Então o total São 14 peixes E uma piranha Queira Deixi Queira E uma piranha Queira Ainda chegamos com o dia, pessoal. Mas já é mais de seis horas aqui. Olha a cigana. Está escondidinha aí. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Graças a Deus a nossa janta está garantida. Se vocês gostaram, curta, comentem e se inscrevam no canal.